O programa Ponto de Encontro já está de volta aqui pela TV Canção Nova Rio Grande do Sul. É o nosso encontro semanal, sim, todas as semanas, nesse horário a gente está junto com você. Você partilha os principais acontecimentos da nossa Diocese de Caxias do Sul. Sempre o que movimenta as nossas paróquias, as nossas comunidades, enfim, a gente acaba contando e trazendo até você no programa Ponto de Encontro. Vamos a mais informações na edição de hoje do nosso programa. Agosto, mês das vocações. Nós temos uma reflexão especial para partilhar com todos vocês da irmã Pastorinha, irmã da Congregação das Irmãs de Jesus Bom Pastor, a irmã Eunice Grespam. Ela nos fala, reflete conosco sobre o mês vocacional e para a irmã Eunice, vocação é todo dia e vocação é todos os dias. É um chamado para a vida que Deus nos faz. Na abertura do mês vocacional aqui na Diocese de Caxias do Sul, no Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio, a irmã Eunice Grespam conversou com o programa Ponto de Encontro e nos deixa esta belíssima reflexão sobre o mês das vocações, sobre o mês de agosto. Leandro, é uma alegria partilhar com vocês, um bom dia, boa tarde, boa noite, a você que nos acompanha. Vocação não deveria ser somente o mês de agosto, mas vocação é uma vida inteira, é todo dia e todos os dias. E mesmo nesses tempos que a gente vive, vocação não está fora de moda. Vocação é uma necessidade para que cada pessoa consiga discernir bem o seu caminho e fazer a escolha certa. Então, vocação não é, como eu dizia, só um momento, mas são 24 horas onde você consegue se colocar inteiro naquilo que você é, naquilo que você faz, no meio, no lugar onde você trabalha, onde você convive. Para a gente construir um mundo mais humano, mais solidário, a vocação bem vivida faz toda a diferença. E a gente pode construir um mundo melhor, uma sociedade melhor, criando essa consciência de que todos somos batizados e chamados a uma vida e uma vocação. E como o padre Marciano dizia, vocação acertada, caminho feliz. Então, a escolha certa na vida da pessoa, seja para o matrimônio, ser pai ou ser mãe, ser sacerdote, ser religioso ou religiosa, ou simplesmente leigo no mundo, com um sim bem vivido no cotidiano, a minha vida, a nossa vida e a vida de quem está o nosso entorno, ela fica muito, muito mais alegre. É isso que eu queria deixar. Inclusive, nós estamos no mês de agosto, quem já tem a sua vocação, esse mês também ele deve servir para que a gente fortaleça a nossa vocação. Porque temos esse compromisso, esse chamado que Deus nos faz e nós precisamos viver intensamente a vocação. Então, quem já tem, é também a oportunidade de fortalecer ainda mais o seu vigor? Exatamente. Então, criar essa consciência. A gente perdeu muito na caminhada da vida, na caminhada da igreja, essa questão vocacional. Falou em vocação, a gente logo pensa ser padre ou ser religioso. E não é. A vocação, ela abrange o todo da vida e o todo das pessoas, o seu cotidiano é diferente de profissão. Profissão, eu vivo oito horas por dia e eu posso trocar, eu posso escolher. Vocação, eu vivo cotidianamente 24 horas por dia, bem vivida. Então, é importante que as pessoas criem essa consciência da importância de se sentir chamado a algo nessa vida e que a gente possa viver isso da melhor maneira possível. Muito agradecido, irmã Eunice Grespan, da Congregação das Irmãs Pastorinhas, participando aqui no programa Ponto de Encontro e nos promovendo esta reflexão belíssima, profunda sobre o mês vocacional. Claro que agosto é o momento em que a gente mais olha, mais evidencia a vocação. Mas a vocação, como disse a irmã Eunice, precisa ser todos os dias da nossa vida, cada minuto, cada instante, somos chamados por Deus para a nossa vida vocacional. Aliás, as Irmãs Pastorinhas celebraram há poucos dias os 70 anos de presença na Diocese de Caxias do Sul. A primeira casa das Irmãs Pastorinhas foi construída, ainda existe hoje uma estrutura muito bonita na paróquia São Pedro e São Paulo da Terceira Légua em Caxias do Sul. As Irmãs Pastorinhas, há 70 anos, quando chegavam à nossa Diocese, se estabeleceram na região da Terceira Légua em Caxias do Sul. E nós tivemos, então, há poucos dias esta celebração dos 70 anos com a presença, inclusive, da Madre Geral, da Provincial Geral das Pastorinhas, que veio para esta celebração. Então, as nossas Irmãs Pastorinhas, que estão em Caxias do Sul, em diversas paróquias, em Bento Gonçalves, no município de São Marcos, também, elas que prestam um trabalho muito bonito. O programa Ponto de Encontro segue e agora destaca. A região pastoral do Desvio Risso, do bairro Desvio Risso, em Caxias do Sul, é uma região muito populosa. Segundo o paroco da paróquia São José do bairro Desvio Risso, o padre Rubens Brum, toda a região que compreende a paróquia tem cerca de 90 mil habitantes. É uma região muito maior que tantos municípios aqui na nossa região. O padre Rubens nos conta de que são oito comunidades na paróquia São José do Desvio Risso e que há a necessidade de mais pessoas, também, no trabalho de evangelização, nos trabalhos, nos diversos trabalhos pastorais da igreja. O padre Rubens nos fala desta missão e também nos coloca um pouco do que é a região pastoral, a paróquia São José do bairro Desvio Risso, em Caxias do Sul. O trabalho aqui é muito intenso. Tem um grande trabalho. Tem várias, oito comunidades que estão trabalhando aqui. Três estão em construção do seu templo e muita, sim, liderança, muitas pessoas, mas precisa de mais gente. Esses bairros novos que estão surgindo, precisamos visitar, suscitar visitadores de capelinha, lideranças, pessoas que trabalhem conosco com a igreja. O Risso, Adamate, tem a região do Risso, são 90 mil pessoas, segundo dados da subprefeitura do Risso. Então, é maior que muitas cidades ou municípios do estado. É maior que Farropilha. 10% da diocese está aqui, no Risso. Então, é só um padre para trabalhar toda essa região e a gente faz aquilo que pode, mas é algo desafiador e é algo também muito esperançoso. Esperamos bons frutos aqui. Além daqui do bairro Desvio Risso, também tem outros bairros ao redor, né? O Risso é uma região toda. Então, é a região também da Cidade Nova, a região do Risso e vai aos bairros aqui. Conceição, Santa Tereza, tem aqui Charqueadas, tem o Rosário, Mãe do Imigrante e Parque das Rosas. São todos bairros grandes que estão surgindo e a cada dia crescem, aumentam o número de famílias nesses bairros. E em muitas localidades, então, o trabalho de construção das igrejas, está bastante forte esse movimento? Sim, todo mundo faz a sua festinha aqui, faz um salão paroquial para engalhar fundos, para construir o seu templo, construir a sua igreja. Isso é muito bonito, porque é um processo que demora mais, longo, mas é um processo em mutirão. Quando vão acabar de construir, vão dizer, essa igreja é nossa. Não foi o padre que construiu, fomos nós. Pertencem a mim. Então, um tijolo que está lá, eu também dei. E claro que, então, sempre mais pessoas que possam colaborar, se juntar, enfim, a vida em comunidade é assim, cada um dá um pouco de si. Isso, esse é o meu conceito, que é um conceito que deriva do Vaticano II. A igreja somos todos nós, povo de Deus a caminho. O padre não é o chefe, o padre não é o dono da igreja, mas é o coordenador, que é muito diferente, né? Aquele que congrega, aquele que vai caminhando com as pastorais, com os movimentos, aquele que vai caminhando com a vida da paróquia. E sempre motivando, né? Porque todos nós precisamos de motivação. Isso, o papel do padre é ser um grande motivador. Isso, sem dúvida, é aquele que puxa adiante, então ele tem que motivar, dar ânimo da pessoa. E nós preparamos para isso, para que tanta faculdade, mas a preparação foi para isso, para a gente motivar as pessoas e ser um sinal de esperança no meio delas. Muito agradecido, padre Rubens Brum. Não restam dúvidas, a igreja somos todos nós e todos temos que fazer a nossa igreja, construir a nossa igreja sempre encaminhada. Pois é, a região pastoral, a região do desvio risco, assim chamada em Caxias do Sul, então com quase 100 mil habitantes, mais de 90 mil habitantes que fazem parte desta região. E o padre Rubens fazendo um trabalho muito bonito. O programa Ponto de Encontro, edição de hoje, vai chegando ao seu final. Eu quero agradecer a você que esteve nos acompanhando em mais uma edição do nosso programa. O meu muito obrigado de coração pela tua presença, pelo teu prestígio, pela tua audiência. E te convidar, não esquece, todos os domingos, agora em novo horário, às 17 horas, na hora da aparição de Nossa Senhora de Caravaggio. Recordando a hora da aparição, a Santa Missa transmitida diretamente do Santuário de Ocesano em Farroupilha, pela TV Canção Nova para todo o estado do Rio Grande do Sul. Então, faça esse momento de oração, forme família, faça sua igreja doméstica todos os domingos com a Santa Missa direto do Santuário de Caravaggio. E também todas as quintas-feiras, às 20 horas, direto do Santuário de Caravaggio, pela TV Canção Nova. Você acompanha o momento de adoração ao Santíssimo Sacramento. E mais um lembrete, não esqueçam, se você gostaria de rever qualquer conteúdo da TV Canção Nova, é muito fácil. Vá até o aplicativo Canção Nova Play, pronto, você vai acessar todos os conteúdos da nossa TV Canção Nova. Ficamos por aqui com a edição de hoje do programa Ponto de Encontro. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam em mais uma edição do nosso programa. E com a imagem das capelinhas, esse momento todo especial na Diocese de Caxias do Sul. São poucas dioceses, mas enfim, a Diocese de Caxias do Sul tem esse exemplo bonito da visita das capelinhas, da visita domiciliar de Nossa Senhora. Com essa imagem eu também quero pedir a todos vocês, pedir para todos vocês, uma excelente semana que Nossa Senhora nos abençoe, nos guarde, nos proteja, nos conceda muita saúde, muita luz e muita sabedoria em nossas vidas. Obrigado.